O like não é bumbum, então pode dar a vontade Outra coisa, o like é de graça, você não tem que pagar nada Só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão E ver se ficou azul aí, hein Ó, só os humildes vão deixar o likezão Opa! Ó, experimenta isso aqui, ó Não, tô na porra Vai, solta asquinhos Tá, um tasquinhos, só isso Ah, ah, o que que cê achou? Não, não, cara, tem um gostinho de frango É, o que que é frango? Vai, solta asquinhos, solta asquinhos, solta asquinhos Vai, 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 solta asquinhos Vai, solta asquinhos Vai, solta asquinhos Vai, papai, apaixonei Fala com ela com jeitinho Como assim? Aí, chega junto, se abre E mostra aí o teu método Eu sou a Lani, tu é o Cadu Tem certeza? Vai, vai se apaixonar 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 Sou o João Branco, João Roberto, mas na intimidade, João É por aí João, por que você tá aqui procurando o cabelo? Vou dizer, a gente se conhece há muito tempo, bro Tipo assim, desde ontem, acho que foi ontem sim A gente se identifica Taca a mãe pra ver se queca aqui Vai, solta asquinhos, solta asquinhos, solta asquinhos Vai, 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 solta asquinhos A gente se identifica Taca a mãe pra ver se queca A gente se identifica Vai, solta asquinhos A gente se identifica Taca a mãe pra ver se queca A gente se identifica Vai, solta asquinhos Não é o máximo, olha só Tem que parar com filha, se liga na parada O titio Tani gosta muito de maçãs Dá no pico, esse ano vai ser com Deus Taca a mãe pra ver se queca Cadu ouviu isso, vai ser moleza Irado LESEN 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri